Seu primeiro emprego já foi direto no banco, já? Foi no Banco Nacional, eu fui de contínuo, operador de mercado financeiro, porque eu fui em Belo Horizonte fazer faculdade, eu fui operador de... Na época era open market, overnight, eu ia fazer operação no mercado financeiro, foi uma escola para mim. Era tipo bolsa de valores isso aí? Tinha bolsa, só que não era muito fomentada. A bolsa no Brasil funcionava basicamente o Bovespa em São Paulo e um pouquinho no Rio de Janeiro. A bolsa em Belo Horizonte pouco se aplicava, tinha as mineradoras que tinham muita operação, mas eu tive também, nesse período, eu tive uns três meses no Rio fazendo estágio na bolsa lá. Foi bacana o período que eu tive no banco. Esse overnight deixou pessoas milionárias. Sério? Como? Sério. Não, na época existia inflação grande, a inflação chegou a ter 80% ao mês. Era uma loucura. Então você fazia operação de um dia, você fazia operação de um dia. Então você não perdia a correção do dinheiro diariamente. O pessoal, às vezes, que deixava o dinheiro uma semana fora sem aplicar, ele perdia 15, 20% do dinheiro. Isso era um absurdo no Brasil. Isso era um absurdo. Só que eu vou te contar assim, a tramóia, eu não sei se você sabe disso, eu vou te revelar um segredo das múmias aqui. É seguro, segura essa fonte. Depois morre o segredo. E que hora que eu terminar de falar? Ninguém nunca vai saber. O investimento era isso mesmo. Você investia, tipo, à tarde, no dia cedo, você podia ir lá e resgatar o dinheiro corrigido, sabe? Era um investimento de um dia mesmo. E aí, mano, tipo, vamos pensar assim, alguém que trabalhasse no banco, sabia isso, ele segurava o dinheiro do cara e falava, não, você pega aqui só depois da manhã. E o cara do banco fazia o investimento de muita gente. Entendeu o que que acontecia? É, isso não pode fazer, né? Não poderia, mas aconteceu. É, aí... Cadeia nesse cara. Isso aí pode ter acontecido realmente. Isso é em agência. Em agência, sim. Não, não foi em todos, não foi em geral, mas isso chegou... Problemas pontuais, né? Locais ali, né? Quando eu trabalhava aqui em Ana Guarda... Não foi você, não, né? Quem que era um cliente bacana, nós aqui, que agora não foi vendida, é uma taboe, né? Aí, a taboe era... Nós fazíamos bons negócios na época. Márcio Dorazio, estou tentando lembrar o nome dele aqui, que era um dos donos. Sim, sim, sim. Ele era, na verdade, eu acho que ele cuidava do financeiro da empresa. Financeiro, exatamente. É, o Márcio Dorazio, exatamente. Nossa, porque é um amigo na época. Foi bacana demais. Era um grande parceiro que a gente tinha. A melhor conta que eu tinha na agência era dele. O Mataboe ainda é. O Mataboe acho que é a maior empresa de Araguaria ainda, não é? Ah, deve ser, né? Porque é o JJ agora, né? Tem a celulose, né? Não sei como é que é a situação. É, mas de Araguari, né? Ele deve ser o maior. Empresa de Araguari, com certeza. Ainda deve ser o Mataboe ainda. De Cantes, né? Não, cresceu muito, né? Agora o JJ tem a operação, que era também do Mataboe, lá em Santa Fé, em Goiás, e tem uma outra cidade. JJ? É. Ou JBS? Não é o JBS? Não, é irmão do JBS, o pessoal do JBS. É o irmão mais velho, é o Júnior, né? Acho que é ele que é o dono da... Dessa JJ. JJ agora. Essa eu não ouvi falar, não. É, mas eles são os donos hoje aqui. Tem uma operação no Mato Grosso, tem uma operação em Goiás, em Santa Fé, e tem a operação daqui. E exportam para vários países já. O pessoal tem exportado muito. O Mataboe já exportava, né? Sim, sim, já exportava. Cara, se você saiu do banco, o banco não sabe disso ainda não, hein? Você ainda tem um banco aí dentro, sabe tudo, cara. Banco de dados. Banco de dados. Deixa eu contar, eu fiquei, foi uma escola, cheguei a ser gerente regional na área de produtos e serviços do banco, com 20, eu tinha 23, 24 anos. Nossa, muito novo. Na época o banco acreditou, eu fui operador de mercado financeiro, também muito novinho, eu tinha 19, 20 anos, fui fazer faculdade de Belo Horizonte, administração e caí na mesa de aplicações e deu tudo certo na minha vida nesse sentido. Então, foi a primeira experiência. Aí eu acabei saindo do banco, aí você vê como é que é. Porque eu estava fazendo uma pós, uma pós e o banco me transferiu para a Goiânia. Eu não... Não podia abandonar a pós. Não podia abandonar a pós, pedi dois meses, aí eu sempre acompanhava o gerente regional de empresas e o cara estava mudando para a Goiânia, e eu falei assim, não, tem que mudar de imediato. De imediato não dava, eu agradeci e falei assim, olha, vou procurar outra coisa, tal, não sei o quê. Aí eu falava assim, não, assume Araguari, foi quando eu vim para cá. Assume a cidade de Araguari, lá por seis meses, pelo menos oito meses. Fizemos um trabalho aqui fantástico, foi um dos melhores trabalhos que eu fiz no banco. Só que aí aconteceu o seguinte, no meio do caminho surgiu uma oportunidade para me entrar no Martins, no Grupo Martins. Olha a tacadinha assim. Nossa. É, surgiu uma oportunidade. Aí você saiu do Nacional. Aí, assim, era um concurso que tinha lá na época de 150 pessoas, eu fui para o Grupo Martins. Deu certo, entrei lá. Quando eu pedi demissão no banco, o pessoal não acreditava, você ficou louco. Porque o banco... Perrou com o banco, né? O banco quebrou depois. Saiu do banco, o banco quebrou. Não, mas foi bem essa. Mas o cara que trabalhava no banco era o maior status, né? Nossa, o cara trabalha no banco. Pô, era celebridade. Gerente de banco ganhava a chave da cidade pequena, né? Exatamente. Então, assim, aí eu fui trabalhar no banco. Meu pai era representante comercial, foi imigrante português. E ele falava que estava muito velho. Tinha 63 anos de idade, tinha que parar de trabalhar e tal. Aí eu falei assim, o banco, eu não vou crescer perto da minha casa, eu vou largar meus pais e tal. Aí eu acabei mudando de emprego para poder um dia voltar para a Uberlândia. Foi nesse sentido. E, assim, abri mão do banco, fui para o Martins, graças a Deus, também deu tudo certo. Foi muito bacana. Baita de uma empresa, um grupo fantástico. Era uma empresa em crescimento. Eu ficava pensando assim, eu vou entrar nessa empresa, é uma empresa que vai crescer muito, eu tenho vontade de voltar para a Uberlândia e ficar aqui em Uberlândia. Engano meu. Foi engano meu. Porque depois eu entrei no Martins. Por coincidência, o Martins me abriu uma oportunidade em Goiânia. O Martins tinha operação em Goiânia? Não, o Martins tinha representantes no Brasil inteiro, gerente de mercado no Brasil inteiro. Eu fui, que na época era supervisor de vendas. Eu fui ser o gerente da cidade de Goiânia. Não era nem toda a cidade de Goiânia. Você entrou como supervisor de vendas. Supervisor de vendas. Então você é louco, você vai sair de gerente de banco, você está no meio de uma... Então, é. Você vai entrar num negócio desse, numa furada e tal. E eu fui para lá, rapaz. Foi um aperto do cão. Eu... E eu fui para lá, rapaz. Eu fui para lá, rapaz. Eu fui para lá, rapaz. Obrigado.